A virada de jogo em curso, quando tudo parecia perdido, mas não está. Nós iremos virar esse jogo. Semana passada falamos que o começo da virada. Hoje já vemos em curso. Nós vimos hoje um deputado do PT votando em favor da PEC Corta Asa de Togado. Olha só que coisa interessante. Acordamos hoje de manhã com o Pacheco Zão, dizendo que sim é favorável também limitar, limitar os juízes da Suprema Corte. Ou seja, como no México que o presidente é eleito por seis anos sem direito à reeleição, de repente um juiz da Suprema Corte seria colocado como juiz durante oito anos. Talvez com direito a uma re-sabatina ou não. Vai depender, mas ele é favorável. Ele é favorável de limitar a idade, uma idade mínima, idade máxima. Ou seja, o nosso congresso acordou depois de uma insônia, depois de um pesadelo, de um coma. Eles acordaram porque nós gritamos, o povo foi às ruas, falamos, durante cinco anos e nós não víamos nada, não tinha eco. Não tinha eco. E de repente, do nada, quando ninguém esperava, você começa a ver a virada do jogo. A virada do jogo entre cursos. Aí você vê o congresso se juntando para fazer leis, várias propostas de leis, corta a asa dos togados. Várias delas. Então a gente começa a ver que o negócio começa a funcionar. Eu expliquei para você que isso tudo não está acontecendo porque eles querem o nosso bem. Não necessariamente. A água bateu aqui, a água está aqui neles. E eles precisam fazer algo, como eu falei para vocês. Essas PECs que eles poderiam fazer, onde o Lula dá dinheiro para eles votar sim ou não, para que o Lula vai comprar os deputados e senadores se as leis agora são feitas pelo STF? Então os deputados e senadores perceberam que eles estão perdendo todo o poder. E eles chegaram à conclusão de que o maior poder, na verdade, entre os três poderes, é o Legislativo. Porque o Legislativo pode criar uma lei sem que passe pelo presidente. Eles podem mudar a Constituição se eles quiserem. Se eles estiverem juntos. Então é o poder mais poderoso quando eles são ativos, proativos. Mas como eles têm tido insônia, como eles têm estado em coma, em omissos, sem fazer absolutamente nada, hoje eles viraram um poder patético que simplesmente não fazem absolutamente nada. Ficam simplesmente sem fazer nada. Então isso tudo está mudando. E vamos ver o que o Pacheco falou aqui, porque é muito bom o que ele falou aqui. Galera, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Agora são seis horas e sete minutos da manhã. Sejam bem-vindos. Manda esse vídeo principalmente para aquele teu amigo que falava de política, gostava de política, mas agora está desanimado, não quer mais saber. Cara, joga nos grupos de WhatsApp. Vamos vencer esse Brasil. Porque se você acredita, eu acredito. Se nós acreditamos, o jogo vai virar. Isso aqui é o jogo, a virada do jogo em curso. Vamos lá. Essa é uma tese que eu já defendi publicamente. Já decidiu. Eu vou defender. Acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país. Seria bom para a sociedade brasileira. Temos uma limitação do mandato de ministro do Supremo. Uau! Já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente. Em outras palavras, eu concordo, sempre pensei assim, limitar quanto tempo o ministro pode estar ali. Vamos limitar isso aí. Vamos esperar agora o Lula escolher o Dino. O Dino vai ser sabatinado. Infelizmente, pessoal, tudo indica que o escolhido é o Dino. Tudo indica que se o Dino for escolhido, será sabatinado. Vai passar. Todo mundo vai votar em favor dele, infelizmente. O Dino é uma escolha horrível. Mas, se nós conseguimos colocar limites, quanto tempo que um juiz pode estar na Suprema Corte, as coisas já começam a mudar. Já começam a mudar. E é como eu falo para você. É a jogada. Eu acho que preenchida essa vaga é o momento que nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, no tempo também que dê estabilidade jurídica. Então, você vê idade mínima também, interessante. E uma coisa que eu quero que você venha a reparar, olha bem quem está atrás dele. Olha o pessoal da esquerda atrás dele. O pessoal do governo atrás dele. Um deputado petista votou para a PEC corta a asa. Olha só. Você vê que são as coisas mínimas estranhas, né? Está todo mundo apoiando essa visão? Vamos lá. Até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo. É uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Concordo. Concordo que é uma tese que... É aquela coisa, pessoal. Se o Brasil vivesse em circunstâncias normais, talvez nós não aceitaríamos ou nós ficaríamos contra essa decisão de limitar um juiz e etc. Porque hoje o juiz se torna juiz e fica até os 75 anos. Ou seja, fica para sempre. E isso de limitar traz também alguns tipos de problemas que depois a gente pode debater sobre isso depois.